Brasilidade, resistência de um coração Escantando no tecido sua gratidão Canto da alvorada, mais uma vez colorindo a passarela Lá vem ela, mais uma vez colorindo a passarela O canto forte do meu pavilhão É alvorada cada vez mais bela Lá vem ela, mais uma vez colorindo a passarela O canto forte do meu pavilhão É alvorada cada vez mais bela Brilhar, brilhar, as asas da liberdade Sonhar, fazer tornar realidade Memória de um garoto acendeu a luz Tudo que viveu foi sua inspiração Ganhou vitrine, o vendedor de milagres Colina da primavera Balançou ozeira Abre as cortinas do sucesso Com seu talento, um rabisco encantador Fez sua declaração de amor Verde que te quero, verde Vida que te quero, vida Brasilidade, resistência de um coração Escantando no tecido sua gratidão Verde que te quero, verde Vida que te quero, vida Brasilidade, resistência de um coração Estapando no tecido sua gratidão Do barro se fez vida novamente Do jequitinhonha, a costela de Adão A fúria das sereias navegando São Francisco, desaguando numa nova coleção No mundo da intolerância Quem será? Pela guerra e paz, na expressão De um corpo livre A moda é feita para quem quiser voar Quem matou? Suso Angel O grito da moda Encantou todo o Brasil Ronaldo Fraga Tendência viva no cenário nacional Coração de galinha Ele é meu do carnaval Lá vem ela Lá vem ela Que show, que show Mais uma vez Morindo a passarela O canto forte do meu pavilhão É a morada cada vez mais bela Lá vem ela Lá vem ela Mais uma vez Morindo a passarela Nossa senhora O canto forte do meu pavilhão É a morada cada vez mais bela Brilhar Brilhar Nas asas da liberdade Sonhar Sonhar Faz o tom na realidade Memória de um garoto Acendeu a luz Tudo o que viveu Foi sua inspiração Calou vitrine O vendedor de milagres Colina da primavera Balançou Roseira Abre as cortinas Do sucesso Com seu talento Um rapisco encantador Fez sua declaração De amor Quenta, quenta, não varanda Vida que te quero ver Que show, que show, que show Vida que te quero Vida Vazenidade Resistência de um coração Estampando no tecido Sua gratidão Que lindo, que lindo Verde que te quero Verde Aceita a bateria Vida que te quero Vida Roda Brasilidade Resistência de um coração Estampando no tecido Sua gratidão Vem com a unidade Embate se fez vida novamente Do jeito que te olha A costela de Adão Que show, que show A fúria das sereias Da vegrada O São Francisco Deus aguenta Numa nova coleção Maravilha No mundo da intolerância Quem será? Pela guerra e paz Na expressão De um corpo livre A moda é feita Para quem quiser voar Cata Quem matou? Suzo Angel O grito da moda Encantou todo o Brasil Ronaldo Fraga Que show, que show Vida no cenário nacional Coração de galinha Ele é do do carnaval Lá vem ela Lá vem ela Mais uma vez Colorida passarela O canto forte do meu pavilhão É a morada cada vez mais bela Lá vem ela Lá vem ela Mais uma vez Colorida passarela O canto forte do meu pavilhão É a morada cada vez mais bela Lá vem ela Lá vem ela Mais uma vez Colorida passa ela O canto forte do meu pavilhão É a morada cada vez mais bela Que show, que show, que show Obrigado, obrigada, bacaria Obrigado, comunidade Obrigado, meu presidente Viva canto da alvorada Que lindo, que lindo, que lindo Nossa senhora Que show, que show, que show Que show, que show, que show